Hoje tá movimentado, só que esses dois aí acharam que tinham encontrado o serviço dos sonhos, mas na verdade não. Deu ruim. Tô aqui com o Tenente Jorge ao meu lado do Graé. Tenente, casal aí inclusive que tinha essa profissão, vamos dizer assim, de tentar e levar essa mercadoria pra dentro do presídio usando um drone, é isso? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia, boa noite a todos que nos assistem. A sua ocorrência foi na data de ontem, né? Semem as informações aí que um casal estaria utilizando de um veículo, nas mediações ali do complexo prisional. Com as características do veículo, procedemos à abordagem, verificando aí que tratava-se de um Uber, porém um Uber que prestava também serviço aí às facções criminosas. Mas no intuito, a tarefa dele ali no serviço seria o armazenamento do drone e o transporte do piloto desse drone, que lançava ali objetos ilícitos, celulares e drogas para dentro do complexo prisional. Agora Tenente, com eles foi encontrado inclusive além do equipamento, dinheiro, né? Possivelmente que eles receberam aí pra fazer esse tipo de trabalho. Sim, na casa do condutor do veículo estava ali o drone, na outra casa da namorada dele estava o controle deste drone, que eles utilizam dessa técnica pra dificultar o serviço da polícia. Na casa dele ainda estava uma quantia de R$ 1.450, essa quantia aí de dois serviços prestados nessa modalidade criminosa. Bem como dois aparelhos celulares aí já prontos para serem lançados dentro do complexo prisional.